Então, Alex, que história é essa? Tu compartilhou com a gente outro dia, numa reunião aqui de pauta, a gente estava falando sobre o Setembro Amarelo e o Alex... Olha, pessoal, eu vou compartilhar com vocês, já passei por isso, já tentei o suicídio, fui salvo por uma vizinha. A gente até falou da questão das câmeras em pontes, conta para a gente, Alex, essa história. Justamente, primeiro, bom dia, Jô, bom dia a todos aí de casa, que estão acompanhando a TV Sua Mulher, é um prazer, um privilégio estar aqui e falar um pouco sobre esse assunto tão importante. E, de fato, a gente está em um bloco comercial, quando a gente começa a relembrar, a gente não acredita, de fato, o que aconteceu, como é que foi, enfim. Mas todo esse processo, sabe, Jô, todo esse processo de chegar, o ato nos finalmentes, como eu disse, se deu desde a minha infância. Então, por exemplo, eu tinha uma... Hoje, como eu sempre digo, hoje eu não tenho mãe. Eu tenho uma pessoa que me deu a luz e ela está lá, eu estou cá e vida que segue, beleza. E foi um dos meus traumas, uma das coisas que me instigou muito. Então, o que acontecia? Um rapaz de Anambuco, do Recife, nordestino. Então, sempre... Tu não foi criado com a tua mãe? Eu não. De princípio, o que acontece, né? Assim que eu comecei a entender o que era vida, tinha muita informação de que se... Tinha muito nos bastidores da minha família, entre meus tios, minha avó, uma questão sobre o meu nascimento. Pensando que minha mãe não queria me ter e provocou diversos, tentou provocar, fazer aborto. Só que minha avó, ela ficava atenta, então não deixou que esse aborto acontecesse. Então, dali, a minha avó, assim que eu nasci, minha avó venha para cá, pegou para eu criar, né? Para ela criar, tanto eu como a minha irmã. E assim foi até os meus 13 anos de idade. Até os meus 13 anos de idade, eu tinha uma criança normal, tudo belo, tudo lindo. E daí, desse princípio, minha mãe entrou numa religião e descia. E a religião dizia que ela tinha que criar os filhos, educar os filhos. E tudo bem, a gente foi morar com ela. Então, para mim, foi assim. 13 anos, já beando os 13 anos, eu não te conheço, não sei quem você é e agora? Como é que vai ser isso? Mas bora-se embora. Foi bom? Foi péssimo. Foi a pior experiência até hoje da minha vida. Porque se tinha... Eu tinha um outro irmão e era muito claro a diferença entre quem era filho e quem era visitante. Então, estava só por ali para uma questão, uma obrigação religiosa. E isso era muito claro. Desde as divisões de tarefas, por exemplo. Então, o meu irmão, o Cassula, era tratado como um rei, atividade doméstica, nem pensar. Então, até referente a passeios, por exemplo. Olha, tu pode ir, mas tu não pode. Isso até dentro da escola, né? Quando a gente estudava junto. Então, tinha muito essa diferença. E sem falar do que se ouvia. Então, por exemplo, ia pedir para limpar a casa. Não limpava a casa direito. Ah, tu não presta. Tu não vai ser nada. Não sei por quê. Eu não te matei quando eu tive tempo. Nossa. E isso, Jô, eu fui ouvindo durante toda a minha infância. Toda, toda, toda. E era muito terrível. Eu não entendia o porquê daquilo. E eu sempre trabalhava na missão. Espera aí, eu estou fazendo alguma coisa de errado. Então, deixa eu melhorar o que é que eu estou fazendo para poder dar orgulho, ter o mesmo olhar dos meus pais, a minha mãe, que tem hoje, por exemplo, o meu irmão. E assim foi. Era de igreja. Fazia tudo o que a igreja pedia. Estudava, estudava bastante. Mas nada resolvia. Só que chegou um momento, ali em torno dessa situação, chegou um momento que eu cansei de ouvir aquilo. Dizer que tu não vai ser nada. Então, eu cansei, na verdade, de assim, tá. Se estão dizendo que eu vou ser nada, então tá bom, né? Vida que segue, já está definida, vamos embora. Fazer o quê? E daí, nesse tempo... Aí, tu estava na adolescência. Isso, na pré-adolescência, pré-adolescência. Idadezinha já complicada. Por si só, já é complicada. Bem assim. E daí, tinha um agravante. Porque, como era dentro da igreja, então, quando você é criado, né? Dentro de uma igreja, você tem todas aquelas regrinhas, né? Da igreja, o que pode fazer. O dogma. Justamente. E dentro da igreja, tinha uma mulher, né? Que hoje, ela... Ela era muito perfeita. Ela tinha, naquele momento, como minha mãe, meu ponto seguro. E acontecia muitas coisas que ela percebia. Por exemplo, a questão de agressão. A mulher que me concebeu, ela era muito agressiva. Ela batia com corrente, com cabo de vassoura. O que ela pudesse ver, pra bater, ela batia. De tal forma que a gente ficava marcado no corpo. Muitas vezes, eu me lembro que, quando a gente ia pra igreja, eu tinha que usar camisa de manga. Pra esconder, às vezes, o hematoma, tudo mais. Só que tem essa mulher da igreja que eu conversava muito com ela. E eu contava o que acontecia. E daí, ela até dizia pra mim, não, vou falar com a tua mãe pra gente ver. Eu disse, não, não fala. Porque se tu falar... Vai apanhar mais. Justamente, eu não vou poder ir pra tua casa. Que eu ia pra casa dela, justamente, pra aliviar e ficar tranquilo. Só que nesse meio tempo, né? Nessa fase, eu também, nesse período, assim, comecei a ir pra morar com eles. Tinha um vizinho que ele assediava. A minha assediava, tanto a minha como a minha irmã. E chegou o momento que a gente foi. Eu fui até ela, né? Contar, olha, esse vizinho tá fazendo assim, assim, assado. E daí, a resposta que eu tive foi outra agressão. Ela olhou pra mim, ela assina até... Olhou pra mim e disse, ah, a culpa é tua. Tu que é o safado. Por isso que tá acontecendo. Foi essa frase dela, até hoje. E isso ecoou. A cena da minha mente que eu fiquei, eu disse, como assim? Eu acompanhei muito nesse dia. E daí, desse tempo, né? Os assédios sexuais desse vizinho continuaram. E eu disse, bem, se ela tá dizendo que a culpa é minha, a culpa é minha, então eu vou ter que resolver. Só que daí, chegou um momento que eu já não suportava mais. Eu já tava beirando já uns meus 15, 16 anos. Chegou um momento que eu disse, não, chega. Espera aí. E daí, eu decidi tomar um sentido pra mim. Isso não tá legal. Então, eu comecei a focar mais, por exemplo, na religião, nos estúdios e assim por diante. E foi quando eu cheguei no meu ensino médio. No meu ensino médio, em vez de fazer o ensino médio curricular, eu decidi fazer o tal magistério. Eu queria, naquela época, eu queria ser professor, ajudar outras pessoas e assim por diante. E nesse meio tempo, eu comecei a sair com colegas de escola e tudo mais. Acabei conhecendo uma pessoa e fiquei com essa pessoa, né? Não popularmente dito, né? Acabei ficando com essa pessoa. Só que dentro da igreja, tu ficar com alguém sem ser casado é pecado. Então, fui lá na igreja dizer, meu Deus, e agora? Conversar com o pastor. Aí, fui lá pro pastor e disse, olha, é assim, assim, assado. Pastor, olha, tu não pode mais ficar na igreja. Aí, eu disse, tá bom, né? Aí, a tal história de ser reapreendido, né? Ter ali desassociado, enfim. E foi isso que aconteceu. Só que tinha um agravante. Eu era de menor de idade. E pra essa reunião, minha mãe tinha que estar presente. E foi uma, olha, foi uma sabatina terrível. Porque do caminho de casa até a igreja, tu vai pra rua. Se tu for desassociado, tu vai pra rua. Eu vou te expulsar de dentro de casa. O que é que tu fez? E foi, né? E acabou aí eu sendo desassociado. No dia que eu fui desassociado, fui expulso, né? Da igreja, no mesmo dia. Ela foi pra casa primeiro, né? Na frente. Eu fui no meio do caminho chorando, pensando nesse, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Quando eu cheguei em casa, eu já tava minha mochila, já tava na rua, já tava tudo ainda fora de casa e, olha, aqui tu não entra mais. E assim ficou. E daí, o que acontecia? O meu mundo era a igreja. Então, colega, amigos que eu imaginava que tinha, era tudo dentro da igreja. Então, por eu ser expulso da igreja, eu não podia mais ter contato com aquelas pessoas. Naquele momento, minha avó estava muito adoentada, de tal forma que ela estava no hospital. Então, quando eu saí da igreja, eu perdi contato com amigos que eu pensava que eu tinha, com colegas, enfim, com parente, irmã, irmão, todo mundo. Então, eu fiquei desolado. Daí, a única alternativa que eu tive foi morar na rua. Fui morar na rua, passei duas semanas morando na rua. Só que nesse período, eu fazia um estágio. E nesse estágio, uma colega que fazia estágio comigo, ela sempre percebia que eu fazia uma rotina dentro da escola. Chegava na escola, tomava banho, coisas que a gente fazia em casa. Tomar banho, dar perfume, escovar os dentes, comer, enfim. E ela até me perguntava, Alex, tem alguma coisa? Tá tudo bem? E eu sempre, não, está tudo certo. Tentando esconder aquela situação. Justamente, porque a vergonha, porque eu imaginava, bem, a culpa é minha. Eu que fiz isso para chegar nesse ponto. E daí, um belo dia, duas semanas depois, ela me seguiu para ver para onde eu ia. Ela me seguiu. E daí, ela me seguindo, ela viu que eu tinha um shopping, não sei, na cidade. E eu ficava debaixo de uma parada de ônibus. Ela chegava, eu colocava a minha mochila e ela ficou observando, né? Deu 11 horas, 10 horas da noite, meia-noite, nada. Até que eu cheguei ao momento, encostei a cabeça da mochila para poder dormir. E ela bateu no meu ombro. Eu falei, sei lá, o que é que está acontecendo? Perguntou. Disse, não, nada, não, estou esperando um ônibus. Ela olhou para mim e disse, não, mente. O que foi? E daí, eu expliquei a situação. E ela pegou, me pegou e botou eu dentro da casa dela. Até resolver a situação. E daí, eu fui resolvendo a situação. Ela conversou com uma outra vizinha dela. Essa outra vizinha dela tinha uma casa para alugar. E ela me concedeu para eu ficar na casa lá, alugada, para poder organizar a minha vida. E assim foi. Teve esses anjos no meio do caminho 11. E assim foi. Só que o que acontece? A questão familiar, naquele momento, mexia muito comigo. Porque eu disse, meu Deus. São traumas, né? Imagina. E justamente eu ficava, puxa, eu trabalho, eu estudo, eu não perturbo, eu não faço nada de errado. Então, por que? Eu sempre ouvia, ai, tinha que morrer. Ai, tu não presta, tu não vai ser nada, tu não vai ser ninguém. E daí, e por também estar desolado, todo mundo, eu comecei a ficar num estado muito depressivo. Então, o estágio que eu ia, eu comecei a não ir. Então, não comia. Já não comia bem, fiquei muito magra nesse período. Até chegar o primeiro momento de eu tentar o meu primeiro suicídio. E foi nessa casa. Aí, eu cheguei, levantei nesse dia, levantei, olhei pra cima. E ele disse, ai, então tá, né, Deus? Se é assim, então vamos embora. E eu me lembro que eu fui até a cozinha. Peguei a foto que estava em cima da cozinha. Fui lá pro quarto, fiquei no quarto e cortei meu poço. Só que essa moça que me ajudou, ela estava percebendo que eu não estava indo no estágio. Ela foi lá depois do estágio, no meio dia, bateu na porta, bateu na porta, bateu na porta. Até ela chamou o marido e o marido dela arrombou a porta. E daí ele veio, me ajudou, me socorreu, me levaram pro hospital. E daí, tudo bem, passou essa primeira fase. Depois disso, eu já, beirando os 18 anos, eu tinha um irmão gêmeo e esse irmão gêmeo acabou falecendo. É mesmo? Eu era gêmeo e ele faleceu por leucemia. E daí foi uma fase muito difícil, porque, opa, o Alex é gêmeo. Então, a probabilidade de o Alex também ter a leucemia é muito grande. E foi o que aconteceu. Me chamaram no hospital, fazendo os exames e foi detectada a leucemia. Mas o teu irmão gêmeo viveu a mesma situação que tu? Não. O meu irmão gêmeo já viveu diferente. Porque o meu irmão, esse meu irmão por parte de o meu irmão, ele foi pra casa da minha tia. Minha família era assim, todo mundo isolado. Porque, quando acontece, quando a minha mãe deu à luz, né? Minha avó ficou comigo e a outra tia pegou o meu irmão pra criar. E ficou assim. Mas aí, quando a igreja pediu pra tua mãe, que ela tinha que cuidar dos filhos, ela não foi buscar o outro também? Não, o outro não, porque ele tava fazendo intercâmbio. Ele tinha saído do país. Ele tinha saído já. Então, naquela fase, né? Essa minha tia, ela tinha uma vida financeira muito boa. Então, ela, de tal forma que saiu da capital, né? Que morava em Recife, e eles foram morar no Agreste. Mais no interior. Ele teve uma vida, ele começou a fazer cursos, né? Fazer, naquela época, muito cursinho de inglês. E mandaram ele pra fora do país. Eu falei, fazer esse curso. Só que daí, quando ele voltou, ele voltou muito mal. Começou a fazer estágio. Sempre vomitava muito. Sentia muito dor no rins. Aí, foi daí que foram correr atrás pra saber essa questão da saúde. E quando ele descobriu a questão da saúde, descobriu que ele já tinha um câncer. Que tava muito avançado. De tal forma que ele tentou fazer, por exemplo, algumas hemodiálises. Mas não deu certo, não rolou. E ele acabou falecendo. Acabou falecendo ali com seus 19 anos. E foi aí o meu momento de começar. Só que daí existia uma diferença. Porque minha família sempre foi muito largada. É cada um por si. Só vai. Só tinha minha avó. Tinha ali que... E ainda tentava manter o elo. Justamente. Tinha ali pra reunir a família e tudo mais. Mas era muito difícil. E pra ela, naquele momento, ela tava com uma situação de saúde muito debilitada. Então, ficava difícil ela acompanhar o que tava acontecendo, né? Até as pessoas hoje me questionam. Ah, mas por que tu não foi pra casa da tua avó? Mas a minha avó tava no hospital. Não tinha como. Então, ficava nesse sentido. E essa fase de descobrir o câncer foi a fase mais terrível. Porque o que aconteceu? Eu imaginava o seguinte. Vem, agora eu tô doente. Como é que eu vou fazer, né? A minha família vai me ajudar. Vai me apoiar e tal. Enfim, vai vir aqui, mas bem pelo contrário. Como estava fora da igreja, tu ia a sorte. E assim foi durante um ano de tratamento que eu passei. Foi muito difícil, né? Esse tratamento. Porque era um tratamento muito evasivo. Na época, como ainda é hoje. E a medicação deixava a gente muito mal. De tal forma, né? Que eu não conseguia trabalhar. Tive que ficar afastado por um bom tempo. E eu sempre implorava pra minha família, né? Ó, por favor, vem aqui, me ajuda nisso. E chegou um momento que um dia eu cheguei no meu trabalho. E eu passei muito mal com dor nos meus rins. E fui deitar pra ver se conseguia, né? Amenizar essa dor. Mas me acordei pior do que eu fui dormir. Daí liguei, na época, pra um táxi. Isso, ela me levou no hospital. Cheguei no hospital. A enfermeira olhou pra mim. Ela olhou pra mim e ela disse, tá? Olha, vê só. O teu caso é nefrologia. Tu não pode entrar sem acompanhante. Preciso da tua mãe aqui. Ai, meu pai do céu. E, Jomara, foi assim, um dos momentos que foi muito difícil. Porque eu cheguei. Eu disse, tá bom, né? Bora ligar pra ver o que acontece. Quando eu liguei, o que foi? Foi isso que eu ouvi o telefone. Ah, tô no hospital. Aconteceu assim. Tá bom, te vira. O problema é teu. Desligado o telefone. E a enfermeira percebeu. A enfermeira perguntou, né? Essa questão familiar, se tinha outro parente. Eu expliquei toda a situação pra ela. Ela disse, não. Daí ela assinou um termo se responsabilizando por mim. A enfermeira? A enfermeira. A enfermeira, durante todo o período que eu fiquei no hospital, ela ficou responsável por mim. Então, tudo que tinha que fazer, ela que tava responsável. Porque as pessoas que eu imaginava que estaria comigo, família, não foi. E, nesse momento, né? Na decorrência desse exame, eu, na questão do tratamento da leucemia, eu precisava fazer o exame que era a famosa hemodiálise. Só que você toma o medicamento antes de fazer a hemodiálise. E eu era alérgico a um dos componentes desse medicamento. E daí eu passei mal. Fiquei sem respirar. E daí foi quando eu sentei, eu me lembro, que eu tava correndo, né? Pro corredor pra pedir ajuda, um enfermeiro pra me ajudar a respirar. Que eu já tava lá no hospital, não conseguia mais respirar. Puxei os carrinhos que vinham junto, tudo mais. E daí eu não consegui chegar até o final do corredor. E eu me lembro que eu me ajoelhei, olhei pra cima. E disse, meu Deus, por que isso? E pedi pra ele pra eu não morrer ali sozinho. Eu me lembro que depois aí eu me acordei, né? Ao lado ali das enfermeiras, explicando toda a situação. E assim se deu. E nesse momento, quando eu me acordei, eu disse, pá, eu preciso tomar uma resolução melhor na minha vida. Eu não posso mais ficar pensando tanto na família. Eu tenho que pensar agora na minha saúde. E nesse processo foi o que aconteceu. Saí do hospital. O meu tratamento, graças a Deus, se deu muito bem. Saí do hospital e comecei a pensar mais em mim. Nos meus projetos. E foi quando eu decidi fazer um curso de comissário de voo. Porque eu tinha decidido sair de Recife. Porque Recife não me representava como pessoa. O nome que eu utilizava em Recife não era eu. Então, eu decidi mudar quem eu era. Então, foi quando eu disse, opa, chegou o momento de sair de Recife. Eu estudei, fiz um curso de comissário de voo. Eu fui aprovado numa companhia aérea, a Avianca. E comecei a viajar e saí de Recife. Saí de Recife, comecei a viajar. Mas sempre existia um vazio. Eu sempre ia lá nas minhas redes sociais. Ia fluticar, ver como é que estavam as redes sociais da minha irmã. Ia lá nas redes sociais do meu irmão para ver como é que estava a minha imitação. E me doía muito quando via todos eles juntos e eu não estava lá. E eu sempre me contava, meu Deus, por que eu não posso estar lá? Em alguns momentos, eu tentava contato, mas era muito difícil. Eu não me respondia. Eu sempre dizia, ó, você está fora da igreja. Isso não pode. Com a pessoa que me deu a luz, a gente... Eu tentava, com muitas vezes o contato, tentar ter uma explicação do que acontecia e perguntar, olha, por que tu me batia tanto? Por que tu deixou ser abusado? Por que tu dizia que queria me matar? E nunca se tinha... Os porquês. Justamente. Que ficaram sem resposta. Até hoje. Até hoje. Para ter ideia, hoje eu não sei nem quem é o meu pai, porque se tem muita dúvida de quem é o meu pai, eu não sei quem é. E foi uma luta que eu tentei chegar, tentar descobrir. Tive que entrar num processo judicial, mas foi algo tão cansativo. Eu disse, olha, quer saber? Chega. E nesse momento que eu trabalhava na Avianca, eu sentia esse muito vazio. Por mais que eu estivesse bem financeiramente, o que eu quisesse comer, eu comia. Onde eu quisesse dormir, eu dormia. Então, eu já tinha já... Minha vida financeira estava ok, já estava entrando ali na minha graduação, então eu estava viajando. Eu, na visão das pessoas, estava feliz, mas eu não estava. Todos os dias, quando eu chegava de casa do aeroporto, era chorar, era aumentar. Eu sentia um vazio muito grande. E foi quando chegou o momento, aí foi quando eu tentei mais uma vez o... Que idade que tu tinha? Eu já tinha já os meus 19 anos. Aí foi a segunda vez. Aí foi a segunda vez. Eu disse, olha, quer saber? Chega. Então, peguei, eu tinha vários medicamentos em casa, para dor, dor de cabeça e até também por conta da leucemia, né? Então, eu sempre andava e peguei. Os medicamentos, me lembro que era flasquinho de dipirona e os paracetamol de 500 gramas. Eu peguei, macei todos eles, coloquei no copo com água e tomei. Então, sei que eu me acordei no outro dia, no hospital, porque um dos meus... Porque quando a gente começar de voo, a van vai buscar, né? A van, a empresa vai buscar a gente para ir para o aeroporto. E o motorista estava lá no prédio esperando e nada de descer, nada de descer, ele subiu no quarto. Daí batia na porta, não abria, pediu para o pessoal abrir a porta, estava eu lá na cama. Daí fui socorrido de novo. A empresa, nesse momento, ela foi bem solicita comigo. A empresa foi uma família, né? A família, olha, ofereceu psicólogos. Só que naquele momento eu não aceitava, não. Não, naquele momento eu não reconhecia que eu preciso de ajuda. Não tinha isso, assim. Não, não, eu resolvo sozinho. Eu já sou adulta, eu tenho que resolver. E eu ainda tinha muito na mente aquilo, a culpa é minha. Eu tinha muito aquilo. Então, por mais que as pessoas perguntassem a minha, foi, a culpa é minha. A minha avó, aí nessa segunda, a empresa ligou para a minha avó e minha avó ficou desesperada. Aí eu até disse, não, avó, não foi bem assim que a empresa falou, eu acabei tomando uma dosagem a mais sem querer, não sei o quê. Então, para a minha avó, eu sempre clamufava nessa situação. Porque ela já estava, continuava ali doente e nesse processo, a empresa foi bem solícita e tudo mais, foi que eu não aceitava ali que eu precisava de uma ajuda psicológica nesse sentido, para entender de fato certas situações. E assim se deu, fiquei um tempo, afastada, a empresa me deu um tempo. Olha, vai lá, primeiro fica bem, para depois poder ajudar outras pessoas. E nesse meio tempo, em vez de eu tentar ficar bem, eu fui atrás da família. Fui lá em Recife, tentar falar com mãe, com irmã. Não, não funciona assim, eu quero entender o porquê. E nada, e tudo isso sem resultado. Tudo isso sem resultado. Voltei, eu já morava em São Paulo, nesse período voltei para São Paulo. E lá fiquei. E chegou um momento que, todo ano a gente tem, né? Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Irmãos e assim por diante. Chegou um momento que a empresa fez uma grande festa para as mães. Que a gente tinha uma... Na aviação tem uma questão de entregar as asas. Então, o nosso brochezinha de começar. E fizeram um convite para todas as mães virem. E no meu dia eu fiquei, meu Deus, e agora? Foi uma dessas sensações terríveis. Porque tinha mais de 300 pessoas, convidados e comissários. E eu estava lá sozinha. E o Jomara me deu uma crise de choro. Imagina. Incontrolável. Porque eu olhava para as pessoas. Eu... Desculpa. Porque eu via as pessoas, todo mundo lá, feliz, reunido. E eu sozinha. Eu queria entender o daquilo. Como tu queria estar vivendo um momento daqueles também, né? Justamente isso. Porque eu queria aquilo, sabe? Eu queria estar... Deixa eu te fazer uma pergunta, Alex. Nesse momento, tu gostaria que... Que mesmo sendo a tua mãe, né? Ela estivesse ali? Naqueles momentos, sim. Sim. Porque, para mim, o que importava era a presença. Eu me conformava com pouco. Eu me conformava com pouco. Era só a presença. Só por estar ali. Às vezes eu era masoquista comigo mesma. Porque eu sabia que se eu ligasse, se eu mandasse mensagem, eu ia ser xingado. Mas aquilo, de certa forma, a mim, me conforta só ouvir a voz. Tanto dela, da minha irmã, enfim. Então, naquele momento, era o que eu queria. Só que eu não entendia ainda que aquilo não era o que eu merecia. Eu merecia coisa bem melhor. Então, naquele momento, naquela formatura, no final da entrega, uma professora viu. Uma professora que era a minha chefe de cabina. Ela olhou para mim, perguntou o que aconteceu. Eu expliquei tudo. Ela disse, não. O dia hoje é teu. Eu olhei para ela e disse, como assim? Alex, pensa bem o que tu já fez e onde tu está. Aí ela começou a perguntar, tá, tu tem quantos anos? Ela disse, tá. Ela, o teu custo de comissário, quem é que pagou? Quem bancou? E na época não era barato, era 3 mil e cacetada. Fui eu mesmo. E daí, com isso, ela perguntou, tá, hoje, né? Fez o que tu fez. Mas a profissão que tu queria, tu conseguiu? Eu disse, sim, consegui. Ah, não, então, hoje o dia é teu. Tu vai subir nesse palco, vai pegar tuas asas e vai dizer, é tua. E foi um momento, assim, que ela abriu uma chave minha, sabe? Ela abriu uma chave e disse, eu disse, realmente, preciso... Literalmente, eram tuas asas para voar. Justamente isso. E assim se deu. Peguei naquele momento, fui, né? Decidi, foi também o momento que eu decidi, não, eu preciso de ajuda. Preciso, porque não... Entendeu o que precisava. Não estava mais aguentando. E daí, até nesse ponto, pedi um novo afastamento da empresa. A empresa me concedeu, né? Fui afastada da empresa e comecei a fazer, decidi. Foi muito difícil, mas comecei a fazer terapia. Porque eu, apesar, né, de estudar e entender as outras coisas, eu pensava que terapia era pra louco. Ele tá louco, né? Tinha essa visão. E a terapia, eu agradeço até hoje, né? A minha querida psicóloga Fernanda, ela me ajudou muito. Porque ela não dizia, sabe? Terapeuta, ele não te diz o que é certo e o que é errado. Ele te faz pensar. E ela começou a fazer eu pensar em certas coisas. Disseram, Alex, tu estuda, tu trabalha, tu isso. Mas tá bom, cometeu um erro, né? Lá dentro da igreja, mas tu fosse expulso. Mas o que um pai faz quando uma criança comete um erro? Ele vai, ó, filho, é assim, mas tá fazendo sentido. E essas coisas começaram a fazer sentido pra mim. É, pois é. E daí eu comecei a dar um outro start na minha vida. Não totalmente, porque eu ainda ficava atrás. As dores estão ali, né? E daí, nesses momentos, foi uma decisão que eu tomei de saber que eu queria conhecer quem era meu pai. Eu não sabia quem era. E eu queria saber quem era. Foi quando eu disse, não, vou atrás. Daí comecei a pesquisar, pesquisar. Entrei em site, perguntava a minha avó histórias e tal. E até chegar um momento a confrontar a pessoa que me deu a luz. Dizer, olha, eu quero saber quem é meu pai. Eu sei que nesse dia, eu me lembro que a gente tava numa mesa. Fui lá em Recife, a gente tava numa mesa de mármore redonda. A única coisa que eu vi é que levantou, bateu no meu ombro. Não era nem pra ter nascido. Foi assim que me disseram. Eu disse, tá bom. Consegui, comecei a investigar, só que eu não tinha retorno. Daí foi quando eu decidi entrar com a ação no judicial, pra ela poder me dizer quem era. Eu tinha o direito de saber. Só que isso se tornou muito desgastante. Começou a me cansar muito. Eu queria saber a minha história, porque eu ficava perguntando. Ela cometeu algum erro, tá escondendo, ou qualquer outra coisa. Eu realmente me detesto. Só pode, porque nem esse direito eu tenho. E daí, nesse meio tempo, eu já vim pra Santa Catarina. Eu vim pra Santa Catarina, tudo mais. Foi o tempo também que a empresa onde eu trabalhava acabou falindo. E aí, decidi trabalhar na empresa, recebi um convite de outra empresa pra ficar viajando e vim parar aqui em Araranguá. Eu, nesse meio tempo, vim pra cá, para Araranguá. Fiquei trabalhando nessa empresa. Foi, assim, uma experiência muito bacana. Só que, ao mesmo tempo, eu tava aqui e tava lá. Sempre ficava nessa tese, né? Dei toda a minha terapia também pra cá, pra região. Só que nem esse meio tempo, eu entrei num relacionamento. E foi um relacionamento que liberou todos aqueles gatilhos que eu pensava. Ai, 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 ai. Todos os gatilhos. Tava ali quietinho. Justamente. Porque foi um relacionamento que teve muita agressão física. Então, a pessoa me traía, assim, na cara dura. E dizia, eu tava te traindo. E eu ficava assim, meu Deus. Mas eu amo essa pessoa. Essa pessoa sabe que eu amo e tá fazendo essas coisas. Daí, teve agressão física. Tudo mais o que tinha. De tal forma que, depois, a minha... Fiquei muito doente. Fiquei... Minha imunidade já tinha a questão do câncer. Então, a minha imunidade baixou muito. Fiquei também um tempo indo ao hospital, voltando pro hospital. E não entendi, não aceitava o porquê. Eu amo aquela pessoa e essa pessoa me trata assim. Lembrava muito a minha mãe. Claro. Então, eu tinha muito essa conexão. Eu disse, opa, espera aí. Eu sempre tinha na mente. Eu não posso cometer o erro que eu cometi com a minha família. Minha família hoje não fala comigo. Não me aceita. Porque eu fiz o erro que eu fui errado. Eu fui errado. Porque eu era da igreja. Tinha muita visão. Eu sempre dizia assim, ai, vintei de ser gay. Porque era isso que a religião dizia, né? Para mim. Eu disse, então, eu que vim ter isso. Eu que sou isso. Então, eu não posso deixar esse relacionamento assim. Só que foi... Passei um ano aí, sim. Terrível. Foi terrível. Até eu chegar um momento de o relacionamento acabar. E eu não aceitar aquilo. Porque eu dizia... A minha irmã... Eu stalkeava a minha irmã. Minha irmã era casada. Tinha filhos. Meu irmão... O meu outro irmão, por parte de pai, é a mesma coisa. Era casada e tinha filhos. Estava todo mundo feliz, todo mundo bem. E eu lutando ainda para sobreviver. Apesar que eu tivesse casa, tivesse carro, tivesse dinheiro. Mas isso não me bastava. Trocaria tudo para estar com eles. Até chegar um momento que eu disse, olha, quer saber? Cansei. Cansei de lutar. Cansei de correr. Cansei de ficar doente. Cansei de chorar. Cansei de me desgastar. Cansei de viver. Bem isso. Cansei, cansei. Se existe uma vida melhor no outro lado, agora que eu vou descobrir. E daí, nesse dia, eu estava em Sombrio. Morava em Sombrio. E lá, para quem conhece Sombrio, sabe que depois de um Giasse, tem uma passarela que atravessa. E foi ali que eu decidi. Olha só, olha, é aqui. Acabou-se. Subi essa passarela. Me coloquei em cima do... Eu esqueci o nome da barreira, né? Que tem aí de proteção. Olhei para cima. Eu disse, tá bom, olha, Deus. Se for isso, vai ser. Se não for, perdoe, tá tudo certo. Aí, vida que segue. E quando eu me inclinei, eu escutei uma voz me chamando. Eu escutei uma voz. Alex? Uma voz, assim, suave, sabe? Como se não estivesse ali. E eu olhei para o lado. Quando eu olhei para o lado, era uma vizinha minha. Morava. A gente morava em uma casa que era conjugada. E daí, quando eu falei, ela falou e eu olhei, o filho dela veio do outro lado e me puxou. Armaram para ti. Justamente. Armaram para mim. Justamente isso. E ele me puxou, ficou comigo no braço e eu comecei a chorar. Ela olhou para mim e disse, tudo bem, não precisa me contar nada. Só bora sair daqui. E daí, eu não conseguia andar. Que era ali, parado, durante bastante tempo. Ela e ele ficou muito solícito. Ficou lado e lado. Ficaram conversando. E não perguntavam. Não perguntavam absolutamente nada. Eu me lembro que o filho dela olhava assim, o caminhão. Aquele caminhão ali, vermelho. Quantos caminhões vermelhos tu vai ver passando? E era assim, coisa bem aleatória. Daqui a pouco começou a neblina baixar. E ela conversando na neblina. Eu falava, ah, tu sabia que a neblina, lá no tempo antigo, começava a contar a história justamente para desfocar. E daí, até o momento, ela foi lá na casa dela. Expliquei toda a situação. E ela olhou para mim. E ela, eu sabia que tu estava passando por alguma coisa. Eu disse, ah, mas como assim? E ela falava, Alex, tu é uma pessoa muito espontânea. Tu conta perto das pessoas. Mas quando tu entra dentro de casa, eu percebi que tu se isolava. Ninguém ouvia a tua voz ou coisa do tipo. E eu postava muitas coisas também nas minhas redes sociais. De tal, nesse dia, nas minhas redes sociais, eu postei um textinho, né? Dizendo que estava cansada e tudo mais. E que depois as pessoas não se arrependessem quando não tivesse mais oportunidade. E foi esse textinho da mensagem que chamou a atenção dela. O filho dela viu, falou, olha mãe, estranho, né? E daí eles ficaram atentos. E foi isso que chamou a atenção dela. E foi essa atenção que ela teve que fez eu estar aqui hoje. E tu conversas com ela? Sim, hoje a gente troca muita figurinha. A gente conversa, ela sabe que sou muito grata. Tanto por ela, como por filho dela. Porque salvaram a minha vida. Porque eu era, mente, um desconhecido. Eles não teriam obrigação nenhuma de ficar atento ao que acontecesse ou deixasse de acontecer. E hoje são pessoas que fazem parte do meu núcleo social, do meu convívio. A gente conversa muito. É uma das coisas, por exemplo, ah, tô na TV. Ela, ah, agora tá vendo, tu voltou a tua profissão que tu queria. E daí, e nesse momento até, Jô, foi quando ela conversou muito comigo. Coincidentemente, ela é psicóloga. Ela conversou muito comigo. Coincidentemente não, né, Alex? Não tem nada coincidentemente, né? Nada é por acaso, né? Na obra divina aí. Já contaste quantos anjos tiveram na tua vida nessa trajetória? E a enfermeira, a professora, a vizinha, a Alex, olha, tu tem que escrever um livro, tu tem que compartilhar a tua história. Eu já tô aqui, né? Já me engano aqui, gente. Porque assim, ó, dá tema aí pra muitos programas, né? A gente for falar, desde a vida intrauterina, né? Já tem ali os processos traumáticos. Aí vem, 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 vem. É tipo, chegar, eu nasci pra quê? Pra que que eu nasci? Justamente, e era uma das perguntas que eu fazia muito, tá? Tá, Deus, eu sempre dizia assim, eu brigava com Deus. E o famoso é culpa minha, né? Eu brigava com ele. Dizia, Deus, tá, então tá. Por que tu me colocou no mundo, então? É isso que eu mereço? Então eu não quero mais. Se a culpa é minha, então eu não quero mais. Só fica aí pra ti. Eu brigava muito com ele sobre isso. Eu brigava pra ele ser aquela pessoa aqui, na minha frente, eu brigando com ele. Quebrava relacionamento, como dizia o outro. E essa questão dos anjos, eu sempre, depois dessa última situação, eu comecei a refletir muito, sabe? Porque eu sempre questionava a Deus. Sempre questionava o porquê, o porquê, o porquê. Mas em todo momento que era gravoso, tinha pessoas ali. Ele agia. Então, às vezes, eu não enxergava, não entendia. Mas via que aquela história que, por exemplo, a religião dizia, ai, Deus te abandonou, tu abandonou, não era verdade. Porque ele tava ali. Então eu passei a entender, eu sou muito amado. E foi aí quando eu decidi voltar, fazer ali a terapia, seguir com o tratamento. E hoje, de fato, eu sou muito grato. E eu percebi, nesse meio tempo, o importante hoje é, primeiro, estar bem. Sem sobre dúvida. Hoje, por exemplo, é uma decisão que eu tomei pra mim. Quem me deu a luz, por exemplo, eu não quero nem que chegue perto de mim. Porque é uma pessoa que me fez muito mal e me faz muito mal ainda hoje. Então, eu não quero nenhum contato. Fique lá que eu fico cá. Mas os relacionamentos, os amigos que eu pensava que eu tinha dentro da igreja, eu descobri que não eram amigos. Descobri. Isso eu descobri desde a situação da questão quando eu fiquei ali doente, com câncer. As últimas vezes, quando eu acabei tentando ali o suicídio. Enfim, descobri o que era ser amigo de verdade. O que era ser um amigo. O que foram essas pessoas que entrou na minha vida. É uma enfermeira desconhecida que não me conheceu. Ela assumiu a responsabilidade. Ela assumiu, olha, eu fico com ele. Ela pagou tudo o que estava fazendo. As pessoas que me deram teto. Os anjos, no meu ponto de vista, os anjos são pessoas. Às vezes até a gente, talvez já foi um anjo. Porque às vezes pode ser uma frase só, gente. A gente tem que estar muito atento a essas coisas. Para mim, os anjos somos nós. E Deus usa ali, conforme tem que estar. Eu penso assim, acredito nisso. E ouvindo a história do Alex mais ainda. Então foram três tentativas. Mas nesse processo, hoje tu continuas fazendo terapia. Sim, hoje é fundamental. Porque a terapia, ela te faz um autoconhecimento. Tu conhece. E hoje, eu tenho bem claro que o que aconteceu comigo na minha infância, não foi responsabilidade minha. Não foi responsabilidade minha. Eu não preciso me preocupar com aquilo. Aquelas pessoas tinham alguma questão entre elas que ainda não foram resolvidas. E infelizmente eu estava naquele núcleo. Então hoje eu entendo isso muito claro. Uma das falas aqui também que eu acho importantes do Alex, para essa situação e para tantas outras, é ter a consciência de que precisa de ajuda. Então ele não achava que ele precisava. Ele não tinha consciência de que precisava de ajuda. Ele não tinha consciência de nada. Ele só tinha aquela informação gravada, aquele registro. A culpa era dele, já vinha. Estava instalado o programa, estava instalado. Para desinstalar o programa, a pessoa precisa entender que ela tem um programa instalado e precisa desinstalar. Justamente. E aí vão-se os processos. Bom, o que é que tu dirias hoje, Alex? Porque eu estou aqui com vários comentários, quero ter tempo ainda para ler. todos eles. E vocês estão surpresos, não é? Porque quem é que acompanha aí o Bom Dia Extremo Sul toda manhã? E ele já fez parte aqui direto da edação com a gente. Nós, duas pipocas, não é? É assim, não é? E a gente que convive aqui com ele todo dia, não sei se vocês não têm noção. Vocês não têm a mínima noção. É realmente assim, ó. É só agradecer, né? Por esses anjos aí. Mas o que que tu dirias hoje para uma pessoa que esteja nos assistindo, que esteja lá trabalhando suas dores? A gente sabe, gente, que a maioria das nossas dificuldades, até naquilo nos relacionamentos que a gente atrai para a vida, estão ligados com a nossa infância, com a nossa família, com o que a gente trouxe daquela convivência, né? E pode ter um bocado de gente nos assistindo agora, Alex. Triste, depressivo, sem rumo, não se sentindo amado, se sentindo culpado por tudo, por sua vida. Minha vida não dá certo, minha vida é isso. E, gente, eu já pensei. Eu já tive momentos na vida em que eu... Cara, não tem, mas é aquela história, assim, né? É aquele minuto, assim, aqueles segundos que você... Epa, 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 epa. Não, 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 não é por aí. Mas pode ser que sim, existam muitas pessoas agora nos assistindo que estejam muito mal, né? O que tu diria para essas pessoas? Olha, primeiro, sei que é muito, mas muito difícil e doloroso, sem sobre de dúvida. A gente tenta buscar os porquês e não tem a resposta. E isso é o que mais mata. É porque, na verdade, tirar a própria vida, tomar essa decisão, não é porque a gente não quer mais viver. É porque a gente não aguenta a dor de tanto sofrimento do que a gente está passando por ainda em situações. Mas, primeira coisa, não desista de você. Uma das coisas que eu fiquei pensando muito nessa minha trajetória é que, se naquele momento eu fizesse isso, que mensagem ou que legado eu deixaria para as outras pessoas? Eu penso, por exemplo, na pessoa que me colocou em todo o mundo. Se eu tirasse a minha vida, se eu não estivesse mais aqui, a vida dela absolutamente não ia mudar em nada. Mas a minha sim, porque eu não ia viver, eu não seria mais feliz, eu não ia conquistar os meus projetos. Então, pense primeiramente em você, no que você quer almejar para o futuro. Porque, por mais que esteja difícil, todo mundo quer viver. É ruim? Dói? Dói. Mas tem um caminho. Primeiro é reconhecer que preciso de ajuda. E eu quero sair dessa situação. E pense muito no futuro, porque por mais que a situação esteja turva e escura nesse presente momento, mas vai clarear. Mas, para isso, a gente precisa tomar essa decisão de sair dessa escuridão e pensar em brilhar no futuro. Então, hoje eu sou muito grato a essas pessoas. É buscar ajuda, né? Justamente. É conversar com alguém, né? Porque, sei lá, a tua colega lá do estágio também não tivesse... E tu queria esconder, né? Óbvio, né? A pessoa... Nem sempre... Não é fácil se abrir, né? Às vezes a gente vai numa consulta, a gente não abre, não expõe tudo, né? Então, acho que é isso. É conversar. Pode ser com o vizinho. Não sei, gente. Tem que buscar ajuda. De alguma forma. Uma dessas coisas, por exemplo, que me ajudava muito nesse processo, até para poder buscar ajuda, era eu escrever. Uma das coisas que eu fazia muito era escrever. E eu não tinha como falar com a pessoa e eu entregava a carta para a pessoa. Eu fazia muito isso. essa questão também de buscar algumas formas. E as pessoas do outro lado, porque muitas pessoas falam, infelizmente, ainda tem gente que fala ah, é frescura, é isso e aquilo, mas não é. Então, as pessoas do outro lado, né? Como essas pessoas que me ajudaram, está sempre atenta, porque uma das coisas, sabe, Jô, também deve saber que rede social, todo mundo é feliz. E eu mostrava isso nas minhas redes sociais. Eram altas fotos ali, aqui, em festas, isso. Mas, na verdade, chegava dentro de casa, de ligar o celular, a história era outra. Então, não se baseia pela vida dos outros pelas redes sociais. Porque tudo aquilo ali pode dar uma mentirinha. A gente só mostra aquilo que a gente quer mostrar. A grama do vizinho é mais verde, né? Às vezes, a tua é muito mais verde, meu bem. Então, assim, ó. Nós aqui, eu não sou psicóloga, né? Não sou terapeuta. Eu quero trazer esse tema ainda mais em setembro com profissionais que possam falar com a devida competência, né? Mas o principal que eu queria, trazendo aqui, compartilhando a história do Alex, é que, às vezes, gente, as coisas acontecem muito próximas da gente. E a gente, vivendo o nosso mundinho, né? Não percebe. Entende? Então, o meu apelo aqui é vamos prestar mais atenção, sabe? Às coisas, aos sinais. Às vezes, pode estar dentro da sua casa, no seu filho, na sua filha. Entende? É isso que me apavora. E a gente vive no nosso mundinho, da rede social, do tá tudo bem, né? E não percebe. Então, esse é o meu principal objetivo quando convidei o Alex aqui para compartilhar, para dar essa chacoalhada aí, entendeu? Vamos prestar mais atenção, né? Porque depois, nossa, mas aí, nossa, nossa, e não adianta, né? A gente também pode ser anjo de alguém, assim como os anjinhos passaram aí na vida do Alex. Bom, eu vou ler os comentários, eu sei que a Lorela já está ok, vou pedir para a Lorela dois minutinhos aí, que eu preciso compartilhar aqui o carinho que está recebendo aí do pessoal, né? Diz aqui, Ah, ela não mandou o nome? Deixa eu ver se tem o nome aqui, espera aí. Ah, é a Linda, a Linda Helena, bom dia, que menino de ouro, este Alex. Ela mandando aqui para a gente. Deixa eu ver quem é que mais mandou aqui. No Atos da TV, bom dia, Jô. A tentativa de suicídio acontece muito com mulheres também, que passaram, passam por agressões e humilhação, e ninguém nota. Tá, sou a Neia do Jardim Sibeli. Bom dia, sou a Mara, aqui do Arroio do Silva, estou emocionada no que o Alex passou, mas Deus usa as pessoas para abençoar, dar livramento. Deus abençoe muito você, Alex. Um abraço para vocês também na TV. Obrigada, Mara. Alex, como é hoje a tua relação com Deus, com a espiritualidade, esse Deus que tu tanto questionou, que tu tanto cobrou? Hoje ainda, eu te confesso que é um processo. Tá. A gente, aí eu estou subindo os degrares, mas eu entendo que ele foi fundamental e ainda é muito fundamental na minha vida. Então, a questão espiritual é muito, eu encaro, extremamente importante. Por conta da experiência que eu tive, na religião ainda existe muitas dúvidas. É um caminho aí, né? Isso. Tudo no seu tempo certo, o chamado certo, vai aparecer mais anjinhos na tua vida. Ai, sim. Escreve aí o que eu estou dizendo. Ana Santos está aqui. Oi, Ana. Bom dia, amada, linda. Jô, ótimo feriado para você. Muito obrigada. Feriado? Não, não. Vamos trabalhar amanhã, né, Alex? Se lá esquema. Conte o outro. O Alex vai estar amanhã aqui apresentando o Bom Dia Extremo Sul, aqui direto do estúdio. E nós já estaremos lá na Polvilhana. Nós é ó. Patente. Viu? Foi escolher jornalista. Já está voando por aí ainda, né? O tio Luiz Churrasquinho Alex, meu querido, se eles soubessem a joia rara que eles tinham na mão, eu agradeço a Deus por você estar no nosso lado. Você é muito especial. Abraço, meu querido. Olha aí. O Luiz é maravilhoso. Um abraço. É. Isso aí. A gente é joia rara mesmo. Tem que se tratar assim. A Joelma. Bom dia, Jo. Ai, muito triste essa história da vida do Alex. Estou aqui chorando muito. Que vida, né? Que Deus abençoe muito a ele e dê tudo de ótimo na sua vida. Abração para vocês aí. A Joelma. É isso aí, Joelma. Mas, às vezes, assim, ó. É o importante, tá? Às vezes, a gente tem uma... Ver, né? Isso muito acontecer. Ai, mas eu tive uma história triste. Eu tive uma infância triste. E vai viver a vida naquele... Se agarrando naquilo ali, né? O Alex foi atrás. Batalhou. Tudo muito difícil. Mas está aí, construindo sua vida, sua carreira, né? Se cuidando, se entendendo, né? Se autoconhecendo. Então, não dá para a gente viver nos vitimismos. Ai, é muito fácil falar, Jo. É fácil falar. Não é fácil, né? Às vezes, agir. Mas tem jeito. Por isso que eu sempre busco trazer as histórias aqui. Para a gente gerar essa empatia. Pô, se ali deu, comigo também dá. Entende? Dá para todo mundo, gente. Tenho certeza disso. Joelma, Deus tem muitas bênçãos para a sua vida, Alex. Você merece. Está aí. Decretado. Recebo. Recebe. Eita glória. Gisele de Bem. Abraço, Catona. Abraço. Que lindo, diz ela aqui. Emporio Matiá. Quero muito conhecer este lindo pessoalmente. Gratidão por compartilhar sua história conosco. Lia Mara. Estou passando por um momento difícil também. Ei, Lia Mara. Olha aí, ó. Chama os vizinhos, chama os amigos, chama os colegas de trabalho, chama tudo. Conversa. Coloca. Todo mundo vai. Alguém vai encontrar o caminho aí para ti. Tá? Precisar, vem conversar aqui com a gente também. Né, Alex? Isso aí, com certeza. Tá bom? Sem sombra de dúvida. Ai, ai, ai. Certo? Ui, vamos respirar. Alex, meu rei! E aí, querido, parabéns. Obrigado. Viva a vida. Sem sombra de dúvida. Tá? Viva a vida. Com certeza. Você é especial. Obrigada. Tá bom? E continue serelepando aqui pela TV Sul Catanense. Beijo, meu querido. Muito obrigada, tá? Imagina, João, eu que agradeço. Obrigado, de verdade. Desejo tudo mais perfeito. Também. Amém. Eu recebo e agradeço. Ô, Glória! Coisa linda! Coisa linda!